Pessoal, tudo bem? Olha só, hoje é um dia muito importante para todos nós do Núcleo de Inovação Social. Estou aqui com a Ana Cláudia de Fábios, presidente do fundo, e também com o Pedro, que é o diretor-geral da cooperativa de consumo, a COPE. E a gente está inaugurando a nossa quinta loja solidária. Dessa vez, mais uma parceria com a COPE, que nos ajuda desde 2017 com o Banco de Alimentos. Já foram mais de mil toneladas de alimentos distribuídas para as mais de 123 entidades socioassistenciais que a gente atende. Aqui no município. E agora, graças a sua parceria, a gente tem a loja solidária que você pode doar diversos itens, inclusive alimentos, produtos de higiene e material de limpeza. Venham participar com a gente dessa grande corrente de solidariedade. Obrigada.